Salve, salve galera do YouTube, beleza? Mais um vídeo de caju furtado, caju furtado ali, viu? Vamos pro alto, vamos que vamos, exatamente rapaziada, mais um vídeo de caju furtado na cidade de Teresópolis Esse vídeo foi gravado também no mesmo dia que gravamos o vídeo que nós sobrevoamos o centro de Teresópolis É galerinha, aniversário de 128 anos, de 129 anos da cidade de Teresópolis Tá bom rapaziada, mas vamos que vamos, vamos que vamos curtir esse vídeo, estamos voando pro outro lado ali Já estamos avistando ali a direita, no topo ali do vídeo, já terra do pé junto, exatamente galera, terra do pé junto aí Tá bom rapaziada, vocês viram o fio no começo ali? Ah, não viu o fio não? Volta lá e vê É galerinha, tinha um fiozinho ali, já fiquei meio preocupado, mas conseguimos tá passando por ele de boa, hein? Exatamente, vamos que vamos, pratinado no centro de Teresópolis Estamos aí agora sobrevoando o Vale do Paraíso, já chegando, é Vale do Paraíso aí A faculdade de veterinária, olha só rapaziada, que lugar bacana, que lugar da hora, muito verde, muita natureza galera Vamos que vamos curtindo mais um vídeo aí galerinha, esse vídeo não ficou grande não, assim ficou 10 minutos né galera 10 minutos uns quebradinhos né Mas tá de bom, o negócio é chapuletar o vídeo pro YouTube, entupir o YouTube de vídeo Vamos que vamos galerinha Vamos tá indo, tá tentando chegar até um pouco ali o bairro da Prata Olha aí que maneiro, o laguinho ali também rapaziada, que da hora hein Que bacana rapaziada Você que já é inscrito já, já vai sentando o dedo no like aí, fortalecendo o canal Caju Furtado Você que não é porventura aí ó, caiu de paraquedas no canal desse doido aí ó É, se tá gostando do conteúdo, tem que tá gostando né Porque se não tiver gostando, não precisa, né, se inscrever, você não é obrigado Mas se você gostou do conteúdo aí ó, gosta de ver voo de drone, passeio de carrinho de controle remoto Se inscreva aí ó, ativa o sininho pra receber todas as notificações do canal Volta e meia tem vídeo, é exatamente galerinha, olha aí galerinha Aí ó, chegamos até aí né, mais pro lado da esquerda lá é o bairro da Prata E aí ó, tamo lá embaixo lá é a BR-116, é a Fonte Santa E aí no meio aí ó, tem esse monte de coisinha aí É galera, isso aí é monte de catatumba, exatamente, catatumba galera Isso aí é a terra do Pejunto, o cemitério aqui da nossa cidade de Pérez Alto Já voamos, já voamos ali, é, Caju Furtado, ficou lá no meio da Cuscatatumba Lá vão doido lá voando, e eu gosto galera Acho muito bonito esse lugar, cara, não sei porquê Mas, tá bom, vamos que vamos voando, olha só rapaziada O bairro da Fonte Santa aí à esquerda O Terexampo da cidade de Terezópolis à direita E olha só, vamos que vamos galerinha É, tá prato, na torre lá embaixo, tá vendo? É galera, no começo eu vi aquele fio lá Falei, opa, cuidado com o fio, hein Olha só rapaziada Olha como é que é grande aí a terra do Pejunto Lá embaixo, lá no topo do vídeo, a Fonte Santa lá galera Exatamente, hein E olha só galera É a terra aí do Pejunto, rapaziada Tá doido, cara de furtado É grande, hein galera Olha só rapaziada É galera Quantos sonhos não tem enterrado aí, hein galera É gente Vamos pensar bem aí Como é que nós estamos fazendo da vida, de bom Vamos tentar fazer de tudo aí pra ajudar um ao outro Porque dessa terra aqui a gente não leva nada Quando chegar ali, ó É, já era Aproveita a sua vida enquanto você tá vivo Depois que você morrer, você vai tá morto Tiririca a figura Igual a gente não tiririca Ele fala essas piadas aí Mas é sério galerinha Vamos que vamos Fazer de tudo pra ajudar um ao outro Porque, ó É sério mesmo Falei aí na, né Na brincadeira Mas é sério Aqui a gente não leva nada, galera Nada, nada Então vamos que vamos A voar Então o resto é nós sair a voando Tá bom rapaziada Então vamos que vamos Ah, mais uma vez Só falando aí sobre o Mais uma vez Sobre a terra do Pé Junto E o cemitério Essa parte aí Onde tem esse Meio que descampadozinho aí Tem essa ruazinha Aí, ó No meio do vídeo Tá vendo? Esse meio descampadinho aí Então Se eu não me engano Se não falha a memória do veraco Aqui, ó Esse local aí, galera Foi onde foi enterrado Muita gente da tragédia aí Tá bom, galera? Muita gente foi enterrada aí Não sei Não sei Tá bom, galera? Se foi enterrado como É... Como é que fala, galera? Quando não tem ninguém, né? Enterrado como indigente Sei lá Uma parada assim Mas vamos que vamos, galera Aí, o Vale do Paraíso Nós estamos saindo Voando aí Eita lá Acho que é pra atinar É muito doido Simo do Vale do Paraíso Vamos tá indo até ali na frente Aí, rapaziada Eu aproveitei Pra fazer mais um teste De retorno de home É... Voltando pra casa Tá bom, galera? Fui até ali na frente Né? Eu fiz mais uma Tinha feito em casa aí Mais uma calibração de bússola E... Vou tá vendo aí Se realmente Ele vai tá retornando Normalzinho Tá bom, galera? Sobrevoando aí Aquele voo bacana Aquele voo da hora De costume Todo dia voando Eita, lasqueira Muito bom, galera Acho que eu era um periquito Numa vida passada Acho que eu era periquito Papagaio, maritaca Alguma coisa Ah, meu Deus do céu Mas vamos que vamos, rapaziada Vamos que vamos Voando Vamos que vamos Nos divertindo Canocla de fortado Olha que maneiro Ali em cima, galera Pô, dei mole Podia ter ido ali em cima Ver que casas Que casas São as... Que casas São aquelas ali Tá quase que não conseguiu falar Tá maluco? Olha só, rapaziada Que bacana, hein? Aí, galera Ali embaixo Ali é... Deixa eu ver aqui Se não me engano Se não me engano Deixa eu ver onde que é Acho que é a rua Que vai pra Barra Olha só Ah, se você não dá o like Não é possível Ó, prate nada Pô, aí, aí Dá o like aí Se você não deu Olha só que imagem bacana Que ficou um pouco escuro Mas tá maneiro Agora, agora, agora Valeu, valeu Tá bom, rapaziada Então aí, ó A rua lá embaixo Era sentido pra Barra Olha lá Olha só o céu Que maneiro, galera Aí eu apertei a... Retorno Tá bom, galerinha? Apertei a tecla de retorno Pra casa Tinha o controle Do drone Tinha imagem Tinha tudo Tudo de boa Eu só quis voltar ele Automaticamente Só pra... Fazer aqueles testes Ó, tá vendo? Tem o controle do gimbal Olha que bacana Rapaziada Top demais, hein? É, olha o céu Que lindas Nuvezinho de algodão De algodão doce Eu enganei pra atinar Esse tempo atrás Falei que a nuve era de algodão doce Ele foi lagombo Eita lasqueira, rapaziada É isso aí, galera O negócio é estar Nós brincando Nos divertindo Nós levando a vida Na esportiva Porque a gente For levar a sério O negócio Fica a sério mesmo De verdade, galera O negócio tá esquisito aí Né? Essa esquisinha toda Que nós temos Nós estamos passando aí O negócio tá estranho Né, rapaziada? Tá muito estranho Mas tá maneiro Ficou bacana a imagem Ficou bacana o vídeo Edição Eu gostei muito dessa edição Gostei muito Né? Eu confesso que nas minhas edições aí Eu tenho mexido bastante Em contraste Bastante em saturação Botando mais cor Tá bom, galerinha? E nessa daí Eu mexi até um pouquinho Na nitidez, galera Botei as que A nitidez Quando eu clico lá Pra botar a nitidez Tá em zero Eu botei em 10 Tá bom, galera? Acho que ela vai de 0 a 100 Se eu não me engano A nitidez Eu botei em uma escalazinha de 10 Olha só, galerinha Aí, pratinado já Chegou o ponto Que ele decolou E agora ele começou É... Pousar, né? Na sudalente Então vamos que vamos Olha só, rapaziada Daqui a pouco Mais na frente Eu vou cancelar Vou cancelar o pouso, né? Só pra Tomar o comando do pratinado E pousar na mão Rapaziada Exatamente Nós estamos ali embaixo Mais uma vez O Gabriel do canal O Gabriel Estava comigo de companhia Esse é meu copiloto Amigaço aí Manda mensagem pra ele Gabriel, vamos fazer um voo Vamos comigo Vambora, Caju Tamo junto Valeu, valeu, Gabriel Meu irmãozão Forte abraço E também, desde já Agradeço a todos aí Inscritos do canal Caju Flutado 840, galera Estava com 843 842 Agora estamos com 840 Tá certo mesmo Tem que sair mesmo Se tu não está gostando Tem que sair mesmo Isso aí É, ué Pra que tu vai ficar no canal Que tu não gosta? Tá certo Tá bom, rapaziada Mas a galera que vem interagindo Caramba, galera Muito obrigado, hein A galera de fora aí Thank you my friend Thank you my brother É, isso aí, rapaziada A maioria está gostando Isso aqui importa A minoria pra mim não importa Mas a maioria está De boa Comentando Curtindo Poxa, galera Muito obrigado, hein E ali, Caju Furtado E Gabriel Acho que nem assim A moça ali Está até filmando o drone Tá bom, gente Muito obrigado a todos Papai dos céus Abençoe No nome de Jesus Eu vou despedir de vocês Daquele jeito Valeu, valeu, galera Tchau, tchau Fui Transcrição e Legendas por Querida Criança